Toda compra que você fizesse e uma parte do dinheiro voltasse para você, com o Bits acontece exatamente assim. Seu dinheiro vai e volta. Bits é a carteira digital do Bradesco que te dá 20% de cashback em todo lugar, em compras até 25 reais. Ou seja, você gasta 10 reais e recebe dois de volta, simples assim. E outra, só de se cadastrar no Bits, você já ganha 10 reais de bônus para gastar como quiser. É, baixou, se cadastrou, ganhou. Quer saber como fazer isso? É muito fácil, tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela? É só apontar a câmera do seu celular para ele e baixar o aplicativo. Além de tudo isso que eu falei, você ainda vai poder fazer transferências sem custo, recarregar seu celular e ver seu dinheiro rendendo mais do que na poupança. Curtiu? Então baixe o Bits agora mesmo e comece a usar. Bits, seu mundo no Bits. Temos...